A Polícia Civil de Campo Morão realizou uma operação preventiva em diversos bairros de Campo Morão. Foi na noite de quinta-feira, quando quatro viaturas se dirigiram para a região da Asa Leste. Para o trabalho, a polícia utilizou todo o efetivo. A operação começou por este bar no Jardim Aeroporto, onde os investigadores da Polícia Civil fizeram a revista dos frequentadores. Em seguida, a operação seguiu pelos Jardins Tropical 1 e 2, quando neste bar encontrou uma menor ingerindo bebida alcoólica e detectou que o proprietário não tinha os documentos necessários. O estabelecimento foi fechado e o proprietário terá 30 dias para regularizar a situação. Olha, o que ocorre é que o estabelecimento está vendendo bebida alcoólica, né? Nós encontramos aqui até uma adolescente, ela diz que tem 18 anos, mas não completos. E o estabelecimento não tem nem alvará da Prefeitura e nem alvará da Polícia. Então está de forma totalmente irregular. Nós não podemos permitir que os comércios funcionem dessa forma, porque um cidadão sabe que para ele abrir um estabelecimento comercial, ele primeiro precisa procurar um contador, estabelecer uma firma, e somente após isso, após ele ter uma firma aberta, é que ele pode abrir as portas do estabelecimento. Então efetivamente o que ocorre é que às vezes as pessoas também são mal informadas. O proprietário aqui disse que foi mal informado, mas nós vamos dar um prazo para que ele possa regularizar a sua situação, e enquanto isso nós temos de encerrar as atividades. Doutor, qual é a avaliação que o senhor faz dessa e outras operações que já foram realizadas pela Polícia Civil? Também é um trabalho de conscientização, mas nesse caso nós encontramos pessoas aqui tomando bebida alcoólica, jogando bilhar, havia essa menina ali que não está sem documentos e o estabelecimento não tem alvará. Então nesse caso não pode funcionar. Nós vamos dar um prazo para que ele possa regularizar. Mas nesse momento eu pedi para que o comerciante encerrasse as portas até que a situação fosse regularizada. A operação ainda percorreu o Jardim Santa Cruz e modelo na tentativa de revistar e orientar os frequentadores de bares da região. Efetivamente nós fizemos uma brites mais também de orientação em alguns estabelecimentos comerciais, que estão efetivamente trabalhando sem alvará. É obrigatório o alvará da Polícia Civil e também o alvará da Prefeitura. Os locais onde não havia nenhum dos dois alvará foram fechados e somente após o proprietário regularizar a situação é que o estabelecimento poderá funcionar. Encontramos também um estabelecimento onde havia menor ingerindo bebida alcoólica. Neste caso nós notificamos o proprietário e ele terá de responder um termo circunstanciado. Pode pegar aí uma pena de até um ano de detenção. Vai ter de prestar serviços à comunidade, pagar cestas básicas, enfim. Também conscientizando que não é possível que adolescentes estejam nos estabelecimentos comerciais à noite ingerindo bebida alcoólica. Os comerciantes também têm que se conscientizar e, na medida da sua responsabilidade, cooperar com as autoridades. Tem lá nos estabelecimentos uma portaria do Juizado da Infância e da Juventude que estabelece as regras para a permanência de adolescentes nesses estabelecimentos. Então devem ser cumpridas essas regras. Doutor, e a menor foi encaminhada para casa? Sim. Neste caso nós pedimos apenas que ela fosse para casa, né? Obviamente os policiais vão notificar os pais para que também sejam responsabilizados. O senhor está implantando aos poucos a sua meta de ação aqui na 16ª Subvisão Policial. Essa questão das BRITs, da Polícia Civil, elas são importantes porque também a Polícia Civil deve estar presente nas comunidades. Então o nosso objetivo é, como eu disse, alguns policiais que chegaram aqui ainda não conhecem a cidade, também para fazer um reconhecimento e fazer a fiscalização necessária que é o objetivo principal. A princípio, o que o senhor pode já avaliar da questão da criminalidade em Campo Morão? Tivemos três homicídios depois da sua chegada aqui, já foram elucidados, já foram reconhecidos os autores? Sim, nós temos já um caso que foi elucidado, né? Já existe o encaminhamento do pedido de prisão preventiva do criminoso à justiça. E ali naquele caso também o sujeito que morreu não vai fazer falta nenhuma para a comunidade. extensa ficha criminal, elemento de alta precolosidade. Então o que morreu, como eu disse, não vai fazer falta para a comunidade. Pode sim fazer falta para os seus familiares, do qual nós nos congratulamos. Mas efetivamente aí é um que morreu, que não faz falta, e outro que vai ser colocado na cadeia, que também é outro criminoso. E a polícia vai continuar trabalhando para investigar e elucidar não só o caso de homicídios, como também o tráfico de drogas? Sim, tivemos dois casos de homicídios, que os que foram, digamos, vítimas, né? São pessoas envolvidas na criminalidade. Pessoas com extensa ficha criminal, pessoas envolvidas no mundo das drogas, e essas pessoas só têm um destino, né? Ou presídio, cadeia ou cemitério. As pessoas de bem, que aqui em Campo Morão são 99,9%, essas estão nas suas casas, com as suas famílias, nos seus lares, né? E obviamente em todas as localidades nós vamos encontrar pessoas que não gostam de trabalhar, que a sua função básica é vadiar e praticar algum tipo de crime. E a região, doutor? Que a 16ª também é responsável por diversos municípios da região. Como que está? Olha, a região está bastante tranquila, né? Nós não tivemos, assim, por parte dos delegados regionais, Delegacia de Cianorte, Engenheiro Beltrão, Piabiru, Ivaiporã, Campina da Lagoa, assim ainda uma solicitação de ajuda mais efetiva por parte da subdivisão. Mas se essas localidades necessitarem, a subdivisão está à disposição para atender, né? E o trabalho é sempre feito em conjunto com as demais regionais. O seu efetivo está suficiente para a demanda aqui em Campo Morão? Ou o senhor pretende reivindicar mais investigadores, mais escrivãs? É, as pessoas se desdobram, né? O senhor verifica aí que nós conseguimos colocar aí cinco viaturas na Brits passada, agora quatro viaturas e os policiais até que fazem função administrativa, os escrivãs estão participando das operações, porque também são treinados para isso. Todo policial recebe treinamento para participar de operações, são capacitados para isso. Então, os policiais estão de parabéns aqui, os policiais que, mesmo fazendo expediente durante o dia, fazendo plantões, ainda à noite estão fazendo esse trabalho. Legenda Adriana Zanotto